Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para vocês como calibrar a impressora térmica Eugin L42. Bom, o procedimento é simples. Você deve apertar esse botão Feed até que a luzinha em cima dela pisque duas vezes. Demora um pouquinho. Piscou uma vez. Piscou duas vezes. Ela vai soltar algumas etiquetas e então sua impressora está calibrada. Lembrando que se você mudar o tamanho da etiqueta, você também tem que mudar essa configuração no programa L42 Utility. Eu já gravei um vídeo mostrando como que instala ele, vou deixar aqui no card. Para fazer essa alteração é bem simples. Você entra no programa. Basta clicar aqui em receber configurações da impressora. Verificar se está tudo ok. Caso necessário, faça a alteração e envie a configuração para a impressora novamente. Pronto, sua impressora está calibrada. Quando precisar de etiquetas, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Obrigado.